Fala galera, aqui é o Bóptero da Volta Player com mais um vídeo de Last Day para fazer mais uma invasãozinha aqui. Será que a gente vai ter sorte? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever porque nós temos 4 vídeos todos os dias. 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Então conto com vocês aí galera para acompanhar a gente todos os dias. E vamos ver aqui galera, o que vai vir de legal aqui nessa invasão? O que vai vir? O que vai vir? O que vai vir? Olha galera, base pequena. Galerinha, vocês podem ver ali galera que eu estou com a mina. Eu queria galera, eu usar a mina aqui onde vai vir os zumbis. Só que eu não sei se eu vou acertar, né? Acho que dito que um vem um aqui, né? Porque eu não tenho certeza se eles vão vir para cá, ó. E o outro vem aqui, ó. Lembrando que se a mina explodir em mim, eu morro. E outra coisa, na hora que a mina explodir, provavelmente vai fazer barulho, né? Os outros devem vir mais ou menos para lá de cá. O ruim é que se eu errar a posição que eles vão vir, eu vou estar colocando isso aqui à toa, né? Vou estar colocando à toa galera. Ó, coloca aí e coloca a mina aqui, ó. Aí, ó. De boa. É, é isso que acontece se eu pisar na mina. Mas dá para me voltar lá, vamos voltar lá. Galera, eu nasci aqui e eu vou pegar minha moto. Lembrando que você pode morrer na invasão uma vez, tá? Que você consegue voltar sem ela sumir. Se você morrer duas vezes, ela some, tá? Então, o que que eu fiz? Quando eu coloquei a granada, era me ter ido para cima. Eu fui para frente. Só que na hora que o personagem foi para frente, ele foi um pouquinho para baixo também, né? Ele anda meio assim, né? Para baixo, né? Aí explodiu, véi. Que sacanagem, véi. Que sacanagem. Aí está me tirando, véi. Aí não pode. Aí não dá, galerinha. Então, vamos aqui, ó. Vamos lá. Cadê, ó? Os negocinhos estão aqui. A mochilinha. Só que dá para eu não pisar na mina de novo, né? Posso pisar na mina de novo aí. Vamos colocar aqui, ó. Equipar. Joga tudo para cá. Coloca você aqui. E aqui, ó. Vamos continuar com a nossa experiência aqui, ó. Eu nem sei se o zumbi vai vir para esse lado, minha. Se eu for muito para o outro lado ali, ó. Sacanagem. Era para eu ter ido assim, ó. Subindo. O outro deve vir mais ou menos para cá. Vamos colocar a outra aqui, ó. Outra mina aqui. Nossa, se eu tiver acertado o local certo que esses zumbis vão vir. Vai ser loucura demais, né? Ó. Coloca aqui. Eu vou colocar a outra mina lá do outro lado. Vai sobrar mais uma. Coloquei só duas lá do outro lado, ó. Vamos colocar três e ver o que é que pega, hein. Cadê, 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 cadê? Ó, aqui. Deixa eu ver se eu vou colocar para baixo. Vou colocar para baixo aqui, ó. Aí, ó. Beleza, beleza. Será que eu vou acertar? Vamos lá, galera. Então vamos começar, ó. A basezinha aqui. Olha, eu vou ver se ela é parede level 3, ó. Acho que nem tem parede level 3, né? Vamos quebrar aqui, ó. Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar. E vou ver se a horda do zumbi vai vir, hein. Ó. Deixa eu quebrar aqui também para ver se tem baú nesse de cá. É. Por enquanto, quatro baús. Só quatro baúzinhos, galera. Só quatro baúzinhos. Ó. Não acertei nenhum, galera. Nenhum morreu? Acho que morreu, né? Deixa eu ver. O que deu barulho ali, ó. Aqui, ó. Eu acertei o dali, ó. O dali morreu. O dali explodiu. E o daqui, ó. O daqui não explodiu ninguém. Não acertei nenhum ali. Só eu mesmo. E os daqui, ó. Também não foi, galera. Só que eu vou jogar o zumbi para cá. Ó, ó, ó. 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 E já veio outro. E a explosão chamou outra horda, galera. A explosão chamou outra horda. Ó o tanto de zumbi, galera. Ó o tanto de zumbi. Vem duas hordas ao mesmo tempo, galera. De tanto que explodiu. Né? Vamos jogar eles aqui, ó. No... No... Só que se eles pisar junto, quando eu estiver perto, eu vou morrer também, ó. Nossa senhora. Vai vir big one e eu não vou ter pegado nada. Sacanagem. Vamos descer, vamos descer. Tem mais uma mina ali, galera. Tem mais uma mina aqui, ó. Ó. Tomara que eles morram na mina. Porque senão eu não vou conseguir matar eles ali com... Com... Ah, não deu, galera. Com essa espada aqui vai ser difícil, hein. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ó. Vamos tentar aqui, galera. Ó, só não posso se eu passar na mina. Ah, mas explodiu só com... Eu não explodiu os grandão, galerinha. Eu meio que sacrifiquei essa invasão, né. Porque eu tô tentando matar eles aqui, ó. Se juntem aí, se juntem aí, se juntem aí. Se juntem, se juntem. Ó, cadê a mina? Cadê a mina? A mina aqui, ó. Ó, vai morrer e tudo vai vir big one. Ha, 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 ha. Ó, ha, ha. E o big one ali, ó. Matamos todos na mina, galera. Matamos as três horas na mina. O ruim que agora, ó, eu não consigo pegar o baúzinho ali, ó. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Que loucura, galera. Eu ia tentar pegar o baú que eu abro ali, ó. Mas não vai dar, não vai dar. Que que é isso? Você viu? Deixa nos comentários se vocês acharam que ia acontecer isso na invasão. Cacetada, né. Mas o bom é que essa invasão ali, ó. É uma invasão que provavelmente ia ser ruim, né. Não ia vir nada de muito bom. Mas tudo bem. Se eu não me engano, eu ia até invadir aquela invasão. Mas eu nem lembro qual que é. Cacetada. Mas foi divertido, foi divertido, foi divertido. Ainda bem que foi uma invasão ruim. Porque se a invasão fosse boa, eu não ia ter que fazer isso. Eu ia fazer isso, não. Eu ia desistir. Eu ia tacar a mina ali na moto. E já era. Se fosse a base grande, né. Então, ó. Vamos ver o que que os invasores vão querer. Ah, invasor. O negócio é o seguinte, né. Eu não peguei nada lá. Vocês vão querer o quê? Vão querer a porrada? Vocês vão querer a porrada aí? Vocês não gostam de nada, né. Eu gostei disso daí, ó. Vai ficar com isso daí, ó. Fica com isso daí. Fica de boa. E vamos chamar eles aqui, ó. E vamos ver. Toma que vem missãozinhas da hora, de fácil. Cadê, cadê, cadê vocês? Chame, chame, chame. Vem pra cá, seus bichinhos doidos, véi. E o que que eles vão me dar aí, ó. Os fantasmas. Tamo aqui, ó. E a cachorra tá ali, ó. De guarda. Ô, falei que tá de guarda? Você foi embora? Ô, meu Deus do céu. Acha que eu tava ali esperando eles também? E vamos ver aqui, ó, galera. Pegar a C4. Abrir uma carteira azul. Né. Achar um lobo alfa é criar três filhotes e matar o boss da fazenda. Então a gente vai completar isso pra fazer mais invasão. Se você gostou, deixe seu like. Eu sou o Balto Disney. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.